Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Paulo Roberto volta da cozinha e aponta a arma para Bruno e Edson que estão disfarçados. Bruno consegue avançar para cima do reitor e tomar a arma. Eles prendem Paulo Roberto em um cômodo. O vião liga para Pedro e avisa que sua casa foi invadida. Bruno e Edson percebem que Gonçalo está morto e deixam o local. Lara confirma que já sabe tudo sobre Paulo Roberto. Sofia fica chocada. Lara então diz que gostaria de internar a filha para protegê-la. Graça janta na casa de André e é surpreendida com a chegada de Thaís. Pedro chega até a casa de Paulo Roberto e o liberta. Bruno pede para Edson ter calma. Pedro e Paulo Roberto tentam se livrar do corpo de Gonçalo. Graça deixa a casa de André constrangida com a presença de Thaís. André questiona os olhares de Dagoberto para ela. Jade conversa com André e diz que não quer deixar o Brasil. André critica a atitude de Lara. Madalena fica ansiosa com o julgamento de Vitor. Bruno sofre por ter perdido Gonçalo. Graça descobre um carregamento de material usado para a fabricação do veludo azul. Música 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 Música